Pai, eu não vou pegar aquele ônibus. Eu não vou embora antes que você me diga o que aconteceu pra minha mãe ficar daquele jeito. Eu nunca vi minha mãe assim. O que que tá acontecendo? Não, eu saio de casa, eu passo um tempo fora-volta e parece que passou um terremoto aqui. Eu passo uma semana com vocês e fico com a nítida impressão de que vocês estão escondendo alguma coisa de mim. Que história é essa, hein, que estão dizendo por aí? Pai, olha pra mim. É verdade? É verdade o que estão dizendo? Pai. Não pode ser. Não, me disse que é mentira, poxa. Quer saber? Eu vou atrás da minha mãe antes que ela faça alguma besteira. E ó, é bom você se preparar, porque quando eu voltar eu vou querer saber direitinho. Em todos os detalhes. Tudo o que aconteceu. Tudo o que vocês vêm escondendo de mim esse tempo todo. Tudo. Tudo o que aconteceu. 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 Tudo o que aconteceu.